Olhos verdes tão lindos E eu querendo ter você, preciso tanto A dona desse sorriso Que um dia vou ter Venenosa, charmosa, perigo total Ela não dá moral, porque faz isso comigo Ela passa, provoca, me tira do sério Você não sabe o quanto eu te quero Ô Daniela, por que você me trata assim? Me esbomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniela, por que você me trata assim? Me esbomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Olhos verdes tão lindos E eu querendo ter você, preciso tanto A dona desse sorriso Que um dia vou ter Venenosa, charmosa, perigo total Ela não dá moral, porque faz isso comigo Ela passa, provoca, me tira do sério Você não sabe o quanto eu te quero Ô Daniela, por que você me trata assim? Me esbomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniela, por que você me trata assim? Me esbomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniela, por que você me trata assim? Me esbomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniela, é muita paixão pra mim sozinho Vai beijando, vai beijando na boca Vai beijando na boca, que pé parendo, vai tocando Ô Daniela, por que você me trata assim? Me esbomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniela, por que você me trata assim? Me esbomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Música 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 Música